É Colt Ribeirão Preto pra você a coleção todo outono e inverno, pela metade do preço? Toda coleção outono e inverno com 50% de desconto. Bom, a gente deu uma pincelada na semana passada no masculino. Aí, deixamos um gostinho de quero mais. Então vem comigo, olha isso. Luciana, é muita coisa bacana. E a Colt traz uma coleção diferente, né? Super diferente, super sofisticada, cheia de bossa, matéria-prima super diferenciada. Gente, essa peça aqui é um atualhado? É um atualhado. Olha que delícia. Olha que coisa linda. Meu filho provou uma dessa e falou, eu tenho que ter pelo conforto que tem. Além de vestir super bem. Olha que coisa linda isso, amei. 50% de desconto? 50% de desconto. Bom, vamos lá, vamos ver mais. As camisas também estão com desconto. Olha essa flanelada, que linda. Ai, que coisa linda, gente. Meninos, pra vocês, homens que estão aí nos acompanhando. Metade do preço, 50%. Aqui nós temos essa em flanela. Olha, tecido maravilhoso. Tecido nobre. Olha que legal essa. Olha a camiseta. Pra você colocar embaixo daquela. Não, sabe quanto essa camiseta? De R$249,00 por R$124,00. Gente, R$124,00 com a malharia e qualidade coach. Que a gente sabe que faz diferença. Agora, vamos ver mais. As camisas, olha, pro pessoal, pros homens que não querem uma estampa, ou não querem um xadrez. Essas lisas são lindas. E super cara de verão, né? Porque é um linho. Ou é um algodão. É uma picolinha, um algodão, né? Gente, camisa maravilhosa. Mas pra poder trazer mais coisas. Olha essa bermuda. Ai, uma delícia. Que bermuda linda. Ela é tipo atualhada também? Ela é um conforto. Ela é atualhada. Os meninos adoram esse modelo que vem com elástico. Ai, que machucar aqui pra ver. E tá, pode. E tá a metade do preço. Essa é de R$428,00 por R$214,00. Gente, olha isso. Verãozão chegando, hein? Praia, clube, piscina, fim de semana, sextou de bermuda nova. Olha isso. E uma polo. Vamos trazer mais uma polo que é pra gente... Ai, que polo linda pra compor. Gente, olha que roupa. Fica sofisticado pro fim de semana. Os solteiros vão conquistar muitos corações. E os casados vão reconquistar o coração que já existe. Porque tem que continuar em forma, né? Sempre, sempre. Sempre lindos pra gente. Tem que manter a boa forma e o look. Com certeza. E agora é hora, metade do preço na coleção outono-inverno. Toda a coleção outono-inverno da Colt. Com 50% de desconto. Esses valores com desconto a gente ainda divide em até 10 vezes. Vem pra Colt conferir. A gente tá aqui na João Penteado. 740. Quase esquina com a São José. Segue a gente nas nossas redes sociais. E ó, últimos dias de promoção. Vem pra cá. A gente espera por você. Vem pra cá.